Meu amor, hoje estamos aqui para a honra e glória de Senhor para realizar nosso sonho e graças a Deus está saindo tudo melhor do que nós planejamos e quero dizer que te amo e que você vai ter que me curar até ficar velhinho. Beijo! 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 Amor, por mais que no dia a dia te amo tenha sido dita inúmeras vezes, não se compara a emoção e dizer isso e muito mais diante do altar, amigos e família. Bem, amor, quando você falou que tinha que ter os votos de casamento, no momento achei fácil, mas vi que não é tão fácil assim. Para falar para uma pessoa que ama há quase uma década, em alguns minutos é difícil. Mas, bem, é fácil dizer, você é muito especial para mim e me completa, tirando aquele arroz soltinho que agarra só um pouco no outro. Isso não importa, porque eu sei fazer arroz soltinho. Mas, amor, só nós dois sabemos o que passamos juntos nesse caminho até aqui. Eu tive grandes perdas, que gostaria que estivesse aqui nesse momento. Eu estou aqui perante a todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, especialmente a Deus e dizer que você é muito especial para mim e vou fazer o possível, o impossível para te fazer feliz, porque eu te amo. Bom, simplesmente eu poderia dizer que te amo, te fazer várias promessas com palavras mais bonitas desse mundo. Mas você me conhece, sabe que eu sou um pouco ogrinha e não sou boa com palavras lindas. Mas nesse dia especial eu me esforcei para fazer esse voto, porque não há nada mais lindo do que as palavras mais simples que vêm de dentro do coração. Então, nove anos e um dia. Quem enrolou quem? Demorou, mas saiu. Foram seis anos de namoro, três anos de noivado, para que hoje, para estarmos aqui, realizando esse sonho, sonho este que Deus preparou para nós. Pois Deus não une as pessoas à toa, Ele une propósito. E eu sei que Deus tem lindos propósitos nas nossas vidas. E esse passo que estamos dando hoje é só o começo das maravilhas dEle conosco. E nós dois, melhor do que ninguém, sabemos das maravilhas dEle desde a reforma da nossa casa até o dia de hoje. As mensas recebidas e as ajudas. Em cada detalhe estava nítido o poder de Deus, onde em nenhum momento Ele nos desamparou. Pois tudo o que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Somos mais que testemunhas de se mover em nossas vidas. Ele é tremendo e Ele ainda realiza sonho, basta crer. Amor, eu quero dizer que não escolhi você simplesmente por um motivo, mas sim por vários. Um deles é que você é doido bastante para superar minha chatice, minha TPM, minhas crises de ansiedade, minhas reclamações, meu chororô, enfim, tu é o cara. Merece ganhar um troféu por me aguentar, pois tem dias que nem eu mesmo me suporto. O segundo é que você me alimenta. Você me mima com muitas besteiras, muito hot dog do russo, muito lanche da Vera, muitas porções de gorjão e até mesmo os lanches que você ganha do trabalho que guarda para mim. Adoro ser meu irmão. Te escolhi porque você tem um coração enorme e soube não somente reconhecer minhas qualidades, mas também meus defeitos e aceitou todos me tornando alguém melhor. Todos esses anos que passamos juntos eu aprendi muita coisa contigo, me tornando uma pessoa melhor e mais forte. Eu amo você do jeitinho que é, mesmo às vezes você me deixando de cara quando te peço algo da qual já disse por três vezes e você não se recorda de ter escutado porque estava no jogo, celular ou na famosa caixa do nada. Amo você, mesmo você se gabando que seu arroz é solto e o meu é solado. E prometo aceitar essa verdade e não fazer mais cara de deboche quando você estiver falando. Seu arroz realmente é maravilhoso. Prometo amar e cuidar de você. Prometo nutrir seus sonhos. Prometo ajudá-lo em novos desafios, pois não há nada que não possamos enfrentar se ficarmos juntos. Prometo ser sua parceira em todas as coisas. Prometo ser menos pirracenta. Prometo ser mais paciente. Que Deus me ajude. Prometo reclamar menos das coisas, a não ser quando a toalha estiver molhada em cima da cama. Prometo não te contar muita coisa ao mesmo tempo e respeitar seu limite, senão você fica doido. Prometo admirar seu jeito de ser, porque é isso que o torna único e maravilhoso. Enfim, prometo a você o amor perfeito e a confiança para uma vida, para envelhecermos juntos e aguentar sua chatice e esconder sua dentadura junto com os nossos netinhos. E quando esse tempo chegar, te lembrarei desse dia e te direi, eu não te amo mais como aquela época. Hoje eu te amo muito mais. Meu desejo é que o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, se torne eterno em nossos corações. Pois assim, cada vez que o convidado mais importante dessa festa olhar por nós, ele possa sorrir e estar conosco, pois assim tenho certeza que seremos muito felizes. Muito obrigada por ser esse parceiro incrível, companheiro e carinhoso. Obrigada por simplesmente existir e trazer luz aos meus dias. Eu te amo. E agora, eu tenho uma surpresinha para você, que eu escolhi um louvor e que você possa meditar nesse louvor. E agora, eu tenho uma surpresinha para você. E agora, eu tenho uma surpresinha para você. E agora, eu tenho uma surpresinha para você. Eu tenho uma surpresinha para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri